Glória a Deus, dando tempo para os irmãos se ajeitar, nós vamos fazer agora as apresentações e daqui a pouquinho nós já estaremos Glória a Deus Nós queremos apresentar com muita alegria Glória a Deus O nosso irmão, os nossos irmãos, as irmãs que estão nos visitando Quero pedir aos irmãos que estão trabalhando hoje na recepção Por favor, nos ajudem, que a vida te honra Glória a Deus Os irmãos nobreiros, as irmãs recepcionistas Para nos ajudar, que tem muita gente, nós vamos fazer uma apresentação mais rápida Para nós, meu amigo Está conosco Lucilene Lucilene Por favor, irmão Lucilene, fica de pé O irmão Derni, que é nosso irmão Glória a Deus Glória a Deus O irmão Derni Também está O irmão Derni 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 O Senhor Glória a Deus O irmão Derni Aleluia 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 O irmão Derni 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 cantando, aleluia não já tem algum haitiano que ainda não aceitou Jesus? todos já são aceitou Jesus? não teremos visitante? amém, glória a Deus aleluia também está o preleitor nesta noite o pastor Lael que vai ministrar o pastor Luiz não pôde vir o pastor Lael Cristiano é nosso segundo vice-presidente foi enviado por ele para estar aqui, glória a Deus aleluia, entendeu o preleitor? já chegou? irmão Neboel, já chegou? ainda não? vamos orar por ele, né? vamos fazer enquanto dá o bem-vindo para os irmãos aqui e nós vamos orar, vamos lá? um, dois, três seja benito em nome de Jesus glória a Deus olha, pode acertar